É mais um vencedor Mais um vencedor Que Deus levanta nessa terra É, assim como foi José Não negou a sua fé Foi um vencedor na terra Pra chegar aqui o que você passou Em meio ao deserto muitos te deixou É o que acontece quando está na prova Somem os amigos Fecham as portas Quem te admirava hoje nem te conhece Quem te elogiava hoje te entristece Mas Deus é fiel e vai te dar vitória É mais um vencedor Mais um vencedor Que Deus levanta nessa terra É, assim como foi José Não negou a sua fé Foi um vencedor na terra Quem te viu chorando vai te ver sorrindo Quem te viu perdendo vai te ver vencendo É, assim Deus não é um nome nem seu endereço Pra cantar vitória sempre exige um preço Você é um vencedor Você é o vencedor que Deus vai levantar É, mais um vencedor É, mais um vencedor Mais um vencedor Que Deus levanta nessa terra É, mais um vencedor É, assim como foi José Não negou a sua fé Foi um vencedor Foi um vencedor na terra É, mais um vencedor Mais um vencedor Vencedor Que Deus levanta nessa terra É, mais um vencedor Assim como foi José Não negou a sua fé Foi um vencedor na terra Fé 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 Fé